São cerca de 540 mil vagas para quem quer financiar o curso superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil. A seleção vai até a próxima quinta-feira, dia 14 de fevereiro. O programa do Ministério da Educação é procurado por estudantes como o Robson. Ele está no quinto semestre do curso de Matemática e conta que quase não conseguiu continuar os estudos por causa do valor da mensalidade. Me encontrava desempregado, então eu queria estudar de alguma forma. E a oportunidade veio com o Fies. O FNDE, no caso, cobre, é o meu fiador, no caso de licenciaturas, então isso me ajudou a conseguir a vaga. A mensalidade ficava por volta de 600 reais e era inviável para mim. Robson conseguiu 90% de bolsa e pretende não parar na graduação. Eu pretendo me formar, seguir, fazer o meu mestrado em educação e possivelmente um doutorado. A sala de aula é bem, é muito interessante, chama muita atenção, questão de poder ensinar outras pessoas, poder ensinar quem está precisando. O programa é dividido em duas modalidades, uma com juros zero e outra com uma escala de financiamento. Tudo de acordo com a renda familiar do candidato. O saldo devedor só começa a ser pago depois da formatura. Podem participar os estudantes que fizeram o exame nacional do ensino médio a partir da edição de 2010 e obtiveram média das notas nas provas, igual ou superior a 450. Além disso, não podem ter zerado a redação. Os bolsistas parciais do programa Universidade para Todos, o ProUni, ou seja, aqueles que têm bolsa de 50% da mensalidade, podem participar do processo seletivo do FIES e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa. Para se candidatar, é preciso acessar a página do FIES. Os resultados da chamada única serão divulgados em 25 de fevereiro. Quem não for aprovado nessa etapa terá o cadastro incluído na lista de espera automaticamente. Mais uma modalidade, mais uma forma de financiamento para atrair o estudante para o ensino superior. Essa questão da democratização do acesso ao ensino superior, ela continua. Hoje, se somado SISU, ProUni e FIES, nós temos quase um milhão de vagas ofertadas. Então, é um número considerado se olhado para o número de matrículas no ensino superior.